Olha, quando se fala em manter a liderança na audiência, a Rede Globo entende, ó, muito bem. Mas tem uma certa faixa de horário, no caso, as tardes da Rede Globo, que simplesmente, ó, nos últimos sete anos, não dá, minha gente. A coisa tá complicada. A Hora da Venenosa mesmo consegue quase sempre ali pegar o primeiro lugar nesse momento. É uma dor de cabeça, é um problema que ela tem tido dificuldade de lidar. E por isso, temos recebidas aí notícias, pintado notícias aí na mídia, de mudanças a caminho na grade da Globo, né, minha amiga? Vem coisa nova por aí. Isso, o Fefito, no Buzzfeed, nas últimas semanas, ele noticiou várias mudanças na programação de 2022 da Globo. E uma delas, que é a que a gente vai falar hoje, é a nova faixa de horário de reprises nas tardes da Globo, né? Que foi, inclusive, a notícia que chamou mais nossa atenção nesse primeiro momento. Nossa, e quanta notícia bombástica de TV que saiu nessas últimas semanas, gente. Foi até difícil. Ah, já acabou com o melô pra isso. Ah, já acabou com o melô. A gente teve que pedir até ajuda dos nossos membros pra eles escolherem qual que a gente falava primeiro. E eles votaram esse assunto. Então é isso, a gente vai falar dessa nova faixa de reprises da Globo e o que esperar dela. Então, vem ver. Pode voltar. Flash. Gostoso. Meu carinho, amor. E dando mais detalhes dessa notícia que o Fefito deu, ele deixou algumas explicações, assim, bem sucintas, bem rápidas, mas que já deixam a gente entendendo sobre que faixa nova de reprise é essa. A primeira é que ela vai ser bem no início da tarde e, inclusive, vai tomar um pouco do horário do Jornal Hoje. Então, o Jornal Hoje vai ser encurtado. A segunda é que vai ser em abril. É, que já, segundo ele, né, começa em abril de 2022. Interessante. Não vai... Ou seja, já tem um tempinho até lá. Até tá um pouco... Nenhum tempinho ali ainda. Vai demorar um pouquinho. E uma outra coisa importante é que essa nova faixa vai ser dedicada pra novela das seis, né? Vamos falar de mais levinhas, cômicas, ou mocezinhos açucarados, ou seja, muito balte e carrasco. Porque a ideia mesmo é fazer uma boa transição de público nesse horário, né? Chamar umas pessoas jovens e conquistando um público ali mais casual, mais interessado, e realmente em traninhas. Não é realmente com sabor verspertino, né? Nada pesado, nada muito tchan, tá, minha gente? Porque essas novelas mais tchan vão ficar lá pro Vale a Pena Ver de Novo. Novelas das sete, novelas das nove, novelas, né, carro-chefe da emissora. O que já fica curioso pra saber qual vai ser essa primeira trama, Vã, que vai estrear nesse horário, novo horário das reprises das seis. Quem é que vai ser puxada primeiro? Ó, segundo o Fefito, já tem duas queridinhas cotadas, que é chocolate com pimenta e cabocla. Clássico! Ah, interessante, gostei do cabocla. Acho mais diferentão. É. Acho que seria mais interessante. Cabocla só foi reprisada uma vez na TV aberta, e ano passado no Viva. Acho que foi em 2020. Sim. No Viva. Mas chocolate com pimenta já foi reprisada duas vezes. Uma vez no Vale a Pena e uma vez no Viva. Mas não sei do que eles vão escolher. Olha, o chocolate... O chocolate seria bom pra ser uma coisa bem, assim, figurinha carimbada da Rede Globo pra começar o horário com tudo, né? É. Óbvio que ia dar uma boa audiência. Mas ainda prefiro o cabocla por... Pode ter sido uma reprise, né, na TV aberta, claro. Nem tô contando aqui com o Viva. Acho que é uma hora que as pessoas estão com mais saudade. Eu imagino que tem a gente que preferia, talvez, uma coisa mais diferentinha. Sabe, uma novela das seis que nunca foi reprisada, pelo menos. Uma novela talvez mais recente. É. Mas, ainda assim, por que não, né? Cama de Gato também. Joia Rara até. Ai, tenho umas ideias. Ai, eu sei. Aqui eu não tô pegando nenhuma novela grande hit. Mas, ai, poxa, vamos arriscar. Vamos arriscar um pouco mais. O que você acha? Eu acho que essa primeira escolha, essa primeira novela reprisada, acho que com certeza eles vão apelar mesmo pra alguma mais segura, né? Talvez mesmo essas duas opções sejam mais seguras mesmo. Mas eu escolheria, sei lá, uma paraíso. Eu sou doida pra repriso de paraíso. Uma paraíso bem cortadinha, assim, chutinha, ser perfeito, inscrito nas estrelas, que eu amo também. Nunca foi abrisada. Eu não entendo por que não chama um paraíso. Poxa, e faz uma novela já um pouco antiga. Ela pode ser editada bonitinha, com romance açucarado. Não sei se ela... Você acha que ela tem um pão cômico legal que puxaria ali esse horário daí? O cômico não. Eu acho que ela tinha algumas coisinhas de comédiazinha meio leve, mas eu acho que é mais o romance. É mais aquela coisa, fazenda, vida no campo. Mas olha, eu acho que escrito nas estrelas também ia ser ótimo. Lado a lado, que também era da Aurora das Seis. Que inclusive a gente tá fazendo maratona, meu povo. Quem não sabe, a gente tá fazendo maratona. Por favor, confia nessa maratona lá da lado. É maravilhosa a novela. Inclusive estou me apaixonando pela trama de Isabel e Laura. É um novelão daqueles que imagino que pode muito bem aparecer uma hora na nova faixa. E uma pausa aqui no meio do vídeo pra lembrar vocês de darem aquela curtidinha. Compartilhar com seus amigos noveleiros. E lembrar vocês também do nosso clubinho de membros que está aí. Uma forma de você criar uma conexão ainda mais profunda com a gente. Quem assina nosso clubinho pode escolher entre duas categorias. Uma de R$4,99, a categoria A Favorita. Que dá direito a emojis, a selos. E também uma categoria chamada Vale Tudo, de R$7,99. Que dá direito a lives exclusivas, um chat no Telegram e muitos outros meninos aí. Então, quer mais informações? É só conferir o link aqui embaixo. Mas, voltando aqui pro tema do vídeo. Uma outra coisa que eu fico pensando é que com o Vale a Pena Verde Novo, mais dedicado pras tramas das novas, pras tramas mais sérias, se eles vão dar uma liberdade a mais, se serem mais lenientes com a classificação indicativa, né? Como aconteceu, por exemplo, em Celebridade, que eles aceitaram ali a classificação mais 12. Porque, se houver um pouco mais de liberdade nas escolhas das novelas no Vale a Pena Verde Novo, talvez consigamos ter ali novelas diferentes que nunca passaram no Vale a Pena Verde Novo, sabe? Tipo, América, que eu acho que tem mais problemas com a classificação indicativa. Páginas da Vida também, que eu vejo muitas pessoas interessadas em verem ali uma reprise. Será que eles vão conseguir... Eu sei que o horário não mudou, né? A classificação ainda vai ser importante. Mas será que não é uma investida em tentar transformar esse horário pra tramas mais pesadas? Talvez! Não mandarem mais... Talvez, amiga. Que as pessoas estejam interessadas. Ousar mais nesse horário, né? Não Vale a Pena Ver De Novo. Porque, às vezes, eles realmente apelam mesmo pra tramas das 6 ou das 7. Talvez deixar algo mais gostei. É uma boa, boa questão. Outra questão que eu tenho é que uma das notícias que a gente deu nos últimos dias, até no último Café Camelô, que noticiaram aí da TV, é sobre a volta do video show ano que vem. Que tá, parece que quase certo. Então, assim, que horário vai ficar o video show? Será que vai ficar depois dessa reprise? Porque, geralmente, o horário do video show era ali depois de Jornal hoje, né? E agora, será que ele vai ficar depois dessa reprise? Fiquei curiosa também pra saber. Alguém vai ter que sair ali dessa história. Vai ter que... Alguém vai perder ali o lugar. Se houver mesmo video show, eu acho, imagino, que a sessão da tarde pode estar com seus dias contados. Não sei. É. Porque aí, pelo menos, ficaria, tipo assim, novela, video show, novela e continua. Ai, gente, inclusive, tá de perfeita pra mim, né? Alguém, se for assim, ver a novela, video show, novela. E é muito legal também. É que esse horário do início da tarde, né? O horário de duas horas. Eu quase nunca ligo a TV aberta. Acho que a última vez que eu ligava era quando passava video show, que eu assistia. Mesmo quando tava já no ruim, eu assistia. E acho que vai dar mais personalidade pra essa faixa de horário, né? Do início da tarde. Que tava tão sem gracinha. É, mas apesar de a gente não saber bem como é que vai ficar ali, qual vai ser realmente o horário do possível video show, parece que eles estão pensando em manter a sessão da tarde mesmo pra gastar ela. A ideia é horrível, né? Gastar. Mas gastar ela com a Hora da Venenosa, sabe? Tipo, toma. Vai concorrer com a sessão da tarde mesmo e deixar as novelas, uma das novelas, né? A do Vale Aprender de Novo, pra depois, sabe? Pra conseguir manter, alavancar melhor a audiência. Não ter tanta concorrência, né? Só que aí eu penso, gente, se a sessão da tarde realmente ficar ali na tarde, será que o video show ficaria mais pra amanhã, sabe? Mais matutino? É. Será? Não sei, menino. Boa pergunta. Porque a tarde não é infinita. A tarde não é infinita. Pois é. Alguma coisa não tá se encaixando. Será que vai ter o fim da sessão da tarde? Não tá batendo aí. É. E eu acho bom que também tranquilizar os macéticos que estão pensando que, meu Deus, a Globo nunca pensaria em colocar duas reprises da tarde. Impossível. Isso. Loucura do cecito. Que, gente, a Globo, inclusive, já fazia isso. Já fez isso anteriormente. Antes dos anos 80, quando não tinha Vale Apenas Ver De Novo, né? Esse nome que ficou tão popular, a Globo, ela dedicava muitas vezes as tardes dela pra reprises de novela. de uma forma bem mais aleatória, bem mais livre, que impossibilitava esse tipo de coisa, sabe? E teve um momento também nos anos 90 que tinha reprise dupla de uma minissérie e de uma novela. Pra vocês verem como essa faixa de horário, ela já foi, ó, já sambou em vários modelos, meu amor. Foi. Então, assim, experimentação, experimentar, a Globinha faz, meu amor. Tem que fazer isso mesmo. Tem que trocar, tem que botar ali, remexer, descobrir coisa que funciona mais. Eu acho que, particularmente, eu acho que vai dar certo. Eu acho que é uma boa ideia, até porque, pelo menos pra mim, nós noveleiros, quanto mais nós falar, melhor. Pelo menos eu ver. E, gente, nem é novidade isso de duas reprises à tarde na TV aberta, né? A Record já fez isso, né? Então, talvez, tenha se dado até uma inspiração. Não sei. Pois é, olha aí. Então, eu estou positivo com essa mudança, eu acho que pode haver coisa boa por aí. Eu espero que isso permita, sim, como eu falei mais cedo, que a Globo ouve mais nas escolhas das novelas ali do Vale a Pena Ver de Novo. Posso cair o cavalo? Tenho certeza que vou. Mas, é isso que eu espero, sabe? Que aí, todas as novelas das seis ficam lá pra esse novo Vale a Pena Ver de Novo, Mirim, Júnior, e o Vale a Pena Ver de Novo Adulto, eles consigam lá botar umas tramas mais ousadinhas. Ou alguma classicona mesmo, mais antiga. Nossa, ia ser uma valetudo da vida. Porque aí, aí eles iam usar. Que Deus! Seria tudo. Ia ser tudo. Aí é... Eu acho que aí já tem umas reservas pelos vídeos antigos, né? A imagem também. Não sei, eu fico imaginando eles ainda meio conservadores. É, com certeza. Com isso é tudo bem, mas fico pensando, né? Mas, aí é isso, esse assunto, estou feliz. Não tô pensando no filme. Eu também não. Eu acho que, ó, acho que tem tudo pra dar certo. Quero saber a opinião de vocês. Qual novela vocês querem que estreie essa faixa? Uma pergunta boa também, será que essa faixa de reprises vai ter um nomezinho como Vale a Pena Ver de Novo? Tem? Será que vai ser... Será? Não sei, eu não tenho ideia. Vale a Pena Rir de Novo. Vale a Pena Rir de Novo. Momento leve, pode ser. Algo fofinho. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa notícia. Comentem. E, sigam a gente nas redes sociais, curtam o vídeo, compartilhem com outros noveleiros. É isso, minha gente. Um beijão e tchau, tchau. Tchau. Tchau.